Amor L'Amore Sende Dindo coro Un coro In un cagredicchio E stapassandogli è tutta vita mia Chi cerca a te Amém 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 Que venha Vá Amém 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 Música Boa noite, essa é a súa, e a noite a tua, vou me falar, amor, que ver e vai. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto